O Estado alemão da Saxônia, Anhalt, devolveu nesta sexta-feira um conjunto de 13 bens culturais pré-colombianos ao México e à Guatemala, em uma cerimônia em Berlim, que contou com a presença dos embaixadores dos dois países latino-americanos. Entre os bens devolvidos estão peças arqueológicas como figuras, vasos e pratos, que datam da época pré-colombiana, por volta de 250 a 850 d.C., e que provavelmente foram vendidas por ladrões de túmulos.